Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 7 de outubro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Pessoal, é o seguinte, essa matéria de hoje é uma daquelas matérias que a gente tem o prazer de trazer, por quê? Vocês sabem que a Folha de São Paulo lançou aí uma matéria, esse final de semana, dizendo, né, que não sei quem, não sei da onde, que surgiu lá do mundo da lua, dizendo que Bolsonaro fez caixa 2, gente, caixa 2, o cara gastou 2 mil e pouco, 2 milhões e pouco e fez caixa 2, o Haddad gastou 37 de 30 milhões, mas não fez caixa 2, mas foi punido por caixa 2, a Folha não falou não, mas enfim, aí, veja só o que aconteceu, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, não pode ser nenhuma das notificações, mais uma fake news da fake de São Paulo, ou da Folha de São Paulo, enfim, a matéria execrável e parcial da Folha é triturada por Bolsonaro, General Heleno e dono da RedeTV, vamos lá, a Folha de São Paulo ultrapassou todos os limites da mediocridade, o que é extremamente lamentável para aquilo que outrora foi um grande jornal, a Folha já foi um jornal, né, houve uma época que o que saía na Folha, meu irmão, era certeiro, hoje, hum, não esconde sua ira pela pessoa humana do presidente da república, e desde a campanha eleitoral, faz diuturnamente ataques sórdidos, mentirosos e covardes, porém, a investida deste final de semana é um verdadeiro outragem contra Bolsonaro e contra a própria sociedade, cara, é incrível, a manchete do jornal, ex-assessor implica ministro e ministro e ministro, e, cadê, peraí, aqui, ex-assessor implica ministro e Bolsonaro em caixa 2 do PSL, olha só, olha, esse cara não tem jeito, a própria matéria desmente a esdrúxula manchete, e nefasta manchete, a reação do presidente foi firme, implacável e indignada, aí tem aqui uma fala, aqui um link pra você acompanhar lá, né, na sequência, após a reprovação da própria sociedade, que evidentemente assistiu a campanha eleitoral e testemunhou a campanha simplória e barata realizada por Bolsonaro, duas manifestações merecem destaques, o general Augusto Heleno, a primeira manifestação, primeira página da... eu achei legal aqui, a primeira página da privada... só que ele fez um trocadilho aqui, né, de São Právida, um ex-assessor de Álvaro Antônio disse à polícia que acha que parte dos valores foi usado para pagar material de campanha de Álvaro Antônio e Bolsonaro, pode haver matéria mais cretina, inconsistente e parcial? Que vergonha, é a fala dele, agora o segundo aqui, vai ter um link, o empresário Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, olha o que ele fala, a tentativa da Folha de São Paulo de vincular... peraí... a tentativa da Folha de São Paulo de vincular depoimento de um larápio de Caixa 2, a campanha de Bolsonaro é indigente, indigna, frouxa, vergonhosa, ui... nunca na história houve uma campanha mais pobre, mais espartana, eu acompanhei de perto e posso assegurar, para desgosto da oposição. Vejam só, gente, aqui o interessante, né? A Folha de São Paulo soltou essa matéria no final de semana, né? Acusando aí o Bolsonaro de fazer Caixa 2 com o Álvaro Antônio. Agora, o mais interessante, gente, dessa acusação, que é ridícula, eu fiquei olhando assim, é inacreditável. Bolsonaro poderia ter usado os trocentos milhões lá como coisa, né? Mas não usou. Bolsonaro fez uma campanha sem dinheiro público, né? Através de doações. O povo doou. Quando teve a manifestação, a movimentação aqui dele no meu estado, aqui no meu estado, na minha cidade, ele já estava internado por conta da facada. Mas eu fui um dos que saí às ruas de grátis. De grátis. Com camiseta, com faixinha. A gente se juntou aqui, o pessoal se juntou, teve os mototax aqui da minha cidade, a gente arrecadou dinheiro, fizemos faixa, aquele negócio todo, o povo fez a campanha do cara. Só se o Caixa 2 foi isso agora, né? A não ser que Caixa 2 agora tenha virado isso. Aí, pode ser. Você vê o cara faz uma campanha com 2 milhões e umas besteirinhas. De um total de 4 milhões e outra besteirinha. E aí vem a Folha de São Paulo com um papo de Caixa 2. Aí você vê Fernando Haddad, tinha direito a 30 milhões de reais, gastou 37 e ainda pediu vaquinha pra poder pagar essa conta. E aí? E sem contar, sem contar que eu trouxe as matérias pra vocês aqui, de Caixa 2, da turma petista. Olha só que interessante. Provado. Mas eles acusam o presidente Bolsonaro, que fez uma campanha com menos de 10% do que eles gastaram. Pra vocês verem o que é o absurdo. E olha que Fernando Haddad é economista, hein? Fernando Haddad é economista e cansado de dizer o Bolsonaro não entende de economia. O Bolsonaro não entende. Bolsonaro é o posto de piranga. É o posto de piranga. Que era o Paulo Guedes, né? Que ela fazia piada com o presidente, na época, candidato. Bom, o resultado foi esse. Dois milhões e uma besteirinha e o cara eleito. Enquanto o economista, que chegou até a dar uma encarcada na repórter da Globo uma vez, você é repórter, economista sou eu, quem tem de economia sou eu. Enquanto esse exaltado fuliano, se dizia o tal, o bambambam, ele gastou 37 de uma conta de 30 que só... E ainda teve que pedir vaquinha. Até tá pagando até hoje essa conta aí em cima do povo brasileiro, ou melhor, em cima dos adeptos petistas, né? Que tão pagando essa conta pra ele, como sempre. E aí você pega no total do PT, deu 300 lá, vai porrada de milhões de reais ao todo. Aí você fala, putz, mano, é muito dinheiro que o PT gasta. Enfim, mas o caixa dois é do Bolsonaro. Tentaram acusar o presidente Bolsonaro de abuso econômico de poder, gente, na eleição. Não, cara, essa foi ridícula. É uma pior que a outra. O cara gasta 2 milhões de umas cacetadas e o cara comete abuso de poder, bicho, econômico. Não, é inacreditável como pode um negócio desse, né? Na cabeça dos caras. O cara gasta, o futuro não é abuso econômico de poder. Eu ultrapasso o valor, pede o maquinha, mas não é abuso de poder, econômico de poder. Aí a Folha de São Paulo, gente, olha, literalmente é a Grobo aqui em casa que eu pego mais. Nem que eu quisesse assistir porque eu não tenho TV paga, essas coisas, né? Nem tenho aquelas TV digital. Aí tem a TV digital na televisão aqui, mas o sinal digital não chegou na minha cidade. Mas cortaram já. Cortaram o sinal analógico da Grobo. Não pega mais. Mas o bom dia, o péssimo dia bronzir Brasil, eu ligo aqui e só fica ali aparecendo. Procure seu canal, procure canal, procure canal. Sinal, sem sinal, sem sinal, sem sinal. Enfim. Aí eu nem vi essa matéria. Vim ver já depois, né? Mas enfim. Tá aí, gente, né? A Foice de São Paulo com mais uma papagaiada, né? Eu não sei. Ela devia se tornar... A Folha de São Paulo, gente, ela devia... Lembra quando a gente comprava aqueles jornais, né? Aquele monte que você coloca aí embaixo do lugar, se levava pra casa. Ou o carteiro levava, jogava por cima assim do portão. Enfim, jogava. Se pegasse na cabeça do cachorro, matava. Porque o bicho era desse tamanho. Aí morria lá o cachorro na pancada. Que ela... Parece no... Né? E aí o que acontece? Lá tem aquela... Aquela... Lá tem aquela... Aqueles... Aquela... Sessão. Da... Das comediazinhas, né? Eu gostava daquilo ali. Das piadinhas. A Folha devia fazer isso aí. Pra essa sessão aí desses jornais. Que é o que ela tava fazendo, gente. Pelo amor de Deus. Acabou. Um jornalismo, gente. Que um dia já foi sério. Um jornalismo que um dia já teve moral nesse país. Um jornalismo que já foi sinônimo de credibilidade. Hoje se tornou o oposto total. Do que já foi um dia. A Folha de São Paulo se tornou uma arma contra a liberdade. Se transformou numa arma contra o povo brasileiro. Contra a democracia brasileira. Você vê dentro do PT, por exemplo. Eu tava vendo. Eu achei interessante isso. Eu vi... Aquela... A Taleira Patrona não é do PT, né? Do pessoal, parece. Junto com a Maria do Bugari, do Rosário. A Maria do Rosário não é do PT. Proclamando o impeachment. Querendo o impeachment de Bolsonaro. Eu achei interessante. É que o partido em si, né? Pelo menos uma parte do partido. Rejeitaram a fala dela. Né? Eu vi até o... Como é o nome dele? Meu Deus do céu. Eu esqueci o nome do Fuliano agora. Chegou até a dizer o seguinte. Que o correto de uma democracia. É começar. Rejeitar e terminar e derrubar o presidente pelo voto. Achei interessante isso ali. Não, aí eu concordo. Eu não sou... Vocês sabem que eu não sou a favor do PT. Mas algumas coisas são interessantes. Parece que algumas pessoas lá dentro ainda tem um resquício de lucidez. Não sei o que que é. Mas enfim. Eu não estou lembrado não do camarada que falou, gente. Mas ele disse o seguinte. Que não concordava com a fala da Maria do Rosário. Né? E que o melhor jeito de se derrubar um presidente é através do voto nas urnas. Né? Não através do impeachment. Enfim. Eu achei interessante. Concordo com ele. Nesse ponto, né? Mas enfim. O que que a gente vê? A gente vê que as coisas não estão... Eles mesmos já não estão se... Não estão mais se entendendo. A Folha de São Paulo está perdendo a moral. O próprio PT está começando a se dividir. Eu trouxe a matéria pra vocês ontem. De uma ala do PT querendo acabar com o mandato de Glaze Hoffman. Lula é quem está mantendo a coisa por um fio. O presidiário. Mas até os próprios petistas já não estão gostando do estilo dela. E é aquilo que eu falei pra vocês. Eleições de 2020 pra municipais. O PT não tem candidato nas principais cidades. Nome. Não tem o que apresentar. Não tem como apoiar. Por quê? Porque não fizeram nada nesse primeiro... Nesse primeiro ano de governo Bolsonaro. Nesse primeiro dez meses. Eles não tem nada pra apresentar. O que que eles vão apresentar? Que levaram propostas pra aumentar o gasto da reforma da Previdência. Quando a gente queria economizar. Vai levar... Vai apresentar o povo dizendo. Olha, nós entramos com um monte de recurso contra Bolsonaro. Pra impedir o porte da arma. Pra impedir a EMP da liberdade estudantil. Pra fazer não sei o que. Pra blá 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 blá. É isso que eles vão apresentar? É só isso que eles têm feito. Trabalhado contra o governo e contra o povo. E tem uma ala do PT que não tá gostando disso. Porque queria poder apresentar alguma coisa. Nem que fosse pra enganar. Assim, pra tapear. A gente fez alguma coisa... Mas nem isso tem. Se concentraram muito no Lula livre. E a Folha de São Paulo tá indo no mesmo caminho. Dessa ladeira pior. Era um jornalismo que tinha nome. Era um jornalismo que tinha peso. Mas que aos poucos está rodando. Eu mesmo nunca tive a assinatura deles. Já comprei na época quando eu morava em São Paulo. Alguns anos atrás. Eu comprava de vez em quando o jornal deles. Comprava o jornal. Hoje já não... Não leio mais. Nem aqui de grátis. A não ser quando tem uma matéria assim que interessa pra gente. A gente vai lá e pega. Mas como é que você pode ler um jornal, gente? Que traz uma matéria dessa. Falando de Caixa 2 de Bolsonaro. O cara gasta menos de 3 milhões de reais. Se elege tem Caixa 2, meu. Não. E aí eu fico me perguntando, né? Como é que é esse Caixa 2 do Bolsonaro? Porque o cara ficou internado a maior parte da campanha. O povo é quem saia às ruas sozinho. A gente aqui, que nem eu falei pra vocês. Nós nos reunimos. Fizemos faixa aqui. Na cidade vizinha aqui tinha um cara que fazia as camisas. A gente ia lá. Pagava as camisas. Comprava. Trazia. Vestia. Corria na rua. Saiu que todo mundo gritando Bolsonaro. E pá, pá, pá. Eu filmei. Até gravei. Eu não sei se tá nesse canal aqui. Mas tem até uma pequena gravação. Até onde eu ia caindo lá. Eu tava no negócio lá do Egraoto. Fui sair, escorreguei. Vai quase que eu caio em cima da moto que tava embaixo. Aí foi um negócio bacana, denado. Enfim. Tá aí, gente. Quer dizer, é inacreditável a atitude desses caras. Né? Mas... É a foice. Eu não sei se é foice de foice embora. Acabou. Ou é foice de... Né? Canal Brasil Notícias. Foi. Foi.